GoldPot, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje o seu GoldPot vai trazer prova de pagamento pra vocês Site com rentabilidade de 4% ao dia fixo Lançado aí novinho, ok? E nós já temos a primeira prova de pagamento Estou falando da SpeedPix O site foi apresentado aqui no canal, deixa eu encontrar o vídeo dele Opa, fiz besteira aqui galera Deixa eu voltar aqui Pronto, vamos lá Sr. GoldPot encontrar aqui o vídeo da SpeedPix, tá aqui galerinha Gravei o vídeo de apresentação há 4 dias, o site tá fresquinho, rendimento de 4% ao dia Vou deixar o vídeo de apresentação aí na descrição do nosso vídeo Mas agora vamos lá pra nossa SpeedPix Sr. GoldPot aqui, atualizar o site Pronto, rendimentos nós tivemos até hoje de R$120, ok? Nosso depósito valor de R$1.000, mostrei isso tudo no nosso vídeo Fiz a retirada aqui, vamos aqui a histórico de saque Sr. GoldPot sacou R$120,00 no dia de hoje, duas horas atrás Saquei R$120,00, teve R$3,60 de taxa Está aqui como aprovado, R$116,00 na conta bancária do Sr. GoldPot E aqui está o comprovante de pagamento da SpeedPix R$116,00 pagou super rápido Então não perca tempo, galerinha Não perde esta oportunidade de ganhar 4% ao dia fixo ao mês Faça seu gerenciamento de risco Faça aí o que o Sr. GoldPot ensina vocês aí nos vídeos e nos grupos Mas vem aí a dinheiro na SpeedPix O mais novo site pagando diretamente no Pix Rendimento de 4% ao dia fixo Link de cadastro na descrição do vídeo Vem com o Sr. GoldPot, vamos ganhar dinheiro Mudar de vida e ser feliz, galera Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal